Salve, nerds, galera! No vídeo de hoje, One Piece. Teorias, dúvidas e curiosidades. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de detalhes do capítulo 1108 de One Piece. Um capítulo que, meu amigo, que final sinistro! Que deixa! Que deixa foi essa de final, cara. Foi um negócio doideira. Fora outras informações aí também que a gente teve durante o capítulo, que foi insano pra caramba, cara. E olha algumas coisas aqui, quando a gente vê o desfecho muito mais pra frente nos capítulos aí, vai ser um negócio muito insano, tá? Mas enfim, vamos lá. Lembrando que eu não posto aqui as imagens, tá? Por questão de direito autoral. Então, eu vou deixar aí... O primeiro link na descrição vai ser do link de onde eu tô lendo, tá? Esse capítulo aqui, você abre o mangá numa aba paralela. Vem acompanhando a leitura desse capítulo comigo, beleza? Não esqueça também que você pode ajudar o canal de várias maneiras. Seja através aí dos anúncios, seja através da função de membro por 199. Seja através do Valeu ou do Pix, que tá na descrição. Assim como as nossas afiliações, como a Shopping. Comprando qualquer produto na Shopping pelo link que você acaba ajudando o canal. Não esqueça também que nós temos um mural de membros. Ao se tornar membro aqui no canal, a partir de 199, você acaba entrando aí para o mural e recebendo um salve. Então, salve para o Koala, nosso primeiro membro aqui do canal. Se você quiser entrar aí para o mural, quiser receber um salve, quiser ajudar o canal, não esqueça de se tornar membro a partir de 199, beleza? Muito obrigado e vamos lá então. Sem maiores enrolações, vamos embora para o vídeo. Bom, a gente começa aqui então com uma imagem da ilha, aqui de Egghead. E de novo, os caras entram aqui na história do Caribou, que ele tá aqui sendo rendido pelo Van Algor e pela Catarina Devon. E poxa vida, os caras focam nessa história e mostram o litoral ali de primeira. E não mostram a embarcação ali do qual eles vieram, a jangada deles ali, sacanagem. Cadê essa jangada, mano? Como é que ninguém achou esse negócio até agora, né? Mó doideira. Mas enfim, né? Aí a gente vê aqui então que o Caribou tá praticamente implorando pro Van Algor não atirar nele e pra levar ele ali. Junto que ele tem informações ali que ele quer passar para o Barba Negra. E aí eu chamo a atenção algumas paradas aqui. Primeiro que ele tenta ser um meio passivo-agressivo, né? Que ele fala que não, vocês não podem me matar e tal, né? Porque se vocês me matarem aqui, o Barba Negra vai matar vocês por causa das informações que eu tenho. Vocês não podem perder essa oportunidade. Só que assim, né? Parando pra pensar friamente na situação aqui, o Barba Negra nem sabe que o Caribou tá com essas informações... Quais são as informações exatamente? Qual é a relevância dessas informações, tá ligado? O Barba Negra não sabe de nada. Então se o Van Algor der um tirambaço nele aqui e ir embora, e ele e a Catarina nunca mais falarem sobre isso, vai ficar por aqui a história. O Caribou só é um dos piratas que existiu, tá ligado? Só isso. Então assim, né? O cara tenta passar a informação de Lid que ele é muito mais importante aos olhos ali do Van Algor do que ele realmente é. Ele não é isso tudo, não. Se o correto seria o Van Algor só estourar ele ali e sair andando, né? Mas ok. E aí então ele acaba ganhando ali, né? A confiança ali do Van Algor pra poder ter um pouquinho de fala, né? Porque justamente por causa dessa parada aí, né? De ele ficar falando ali que o Barba Negra ia acabar lidando com eles e tal, né? E aí o Van Algor acaba parando pra ouvir, né? Só que assim, ele não fala para o Van Algor qual que é a informação que ele tem. Isso é bastante importante porque se ele passasse pro Van Algor, o Van Algor teria lidado com ele ali mesmo, né? Mas ele comenta com ele mesmo que ele tem as informações das armas ancestrais, né? Que no caso é o poder da Poseidon e da Pluton. E eu achei interessante essa parada aqui porque assim, se você parar pra pensar friamente na história do Karibol, ele é um personagem muito ferrado, né? Ele tentou ali causar, né? E indo pra cima ali dos Mugiwaras e tal no pós-time skip, mas ele só se deu mal, né? A vida dele foi por água abaixo, etc e tal. O cara perdeu tudo praticamente ali. Perdeu até o irmão, inclusive, né? Só que, só que tem um detalhe nessa história, né? Tem um grande detalhe nessa história. Ele realmente tem duas informações que, pra quem não é da frota Mugiwara, pra quem não é literalmente um Mugiwara, inclusive, né? Ele tem informações bastante relevantes pra outras pessoas, realmente. Ele sabe sobre o poder da Poseidon, que tá com a princesa Shirahoshi, e também sobre a tal da Pluton, que estaria adormecida em algum lugar ali embaixo do país de Wano, né? Então, assim, se ele passar essas informações pra alguém mais ambicioso, como, por exemplo, um Barba Negra, que tem recursos, tem força, né? E tal, realmente dá pra dizer que o Caribou realmente é uma pessoa aqui muito valiosa nesse momento aqui da história de One Piece. Apesar da zoeira da jornada que aconteceu com ele, o cara realmente tem, ele tem um ponto, né? Ele tem um ponto de realmente ele ser relevante aqui nesse momento, né? E fora as consequências, né? Do Barba Negra ter essas informações, porque eu não duvido que o próprio Barba Negra fosse atacar os dois lugares. Ou seja, iria atacar a Ilha dos Homens Peixes e a Ilha do... e ali a região de Wano, né? E aí eu quero chamar a atenção aqui pra algumas coisas, porque, pô, é território, entre aspas, protegido, né? Pelo Rufy e sua tropa ali, né? Pelo Rufy geral. E nós temos aqui também a Frota Mugiwara, né? Só que assim, a Frota Mugiwara eu não acho que dá dentro sozinha com o bando do Barba Negra, tá ligado? Não rola. Por mais que a galera seja habilidosa e tal, Eu acho que eles não conseguem lidar ali, principalmente se o próprio Barba Negra estiver na empreitada. Isso só não acontece, na minha opinião, tá? E, assim, daria pra talvez eles fazerem alguma coisa na região de Wano. Porque se eles tivessem pelo menos uma pequena ajuda de alguns dos Mugiwaras principais ali, já faria toda a diferença, tá ligado? E, assim, a gente tem no País de Wano, tecnicamente, um Mugiwara principal ali que ficou pra trás, que é o, no caso, Yamato, né? Que por mais que não seja exatamente, não tenha pisado exatamente dentro do barco ali, né? Yamato foi ali abraçado já, né? Pelo chapéu de palha ali e falou, Não, você tá dentro, só que eu preciso que você fique de guarda, né? No País de Wano. Basicamente é isso, né? Porque Yamato queria ficar lá mais um tempo e tal, né? Pra conhecer o País ali. Então, foi, virou meio que um guardião do lugar mesmo, né? Virou mais ou menos essa parada aí. Agora, com o Yamato lá mais uma frota Mugiwara, eu acho que daria pra proteger. Aí eu já acho que seria plausível, sim, que daria pra proteger o País de Wano, né? Fora que tem os samurais e tal, né? Seria mais complicado. Agora, a Ilha dos Homens Peixes... Acho que não tem como defender, não. Acho que esse aí já ia de arrasta, viu? Eu espero que tenham terminado de consertar o Noah, porque... Eles vão precisar. Caramba, né? Eles realmente iriam precisar nesse caso aí. Talvez seja até uma desculpa, né? Pra eles fugirem no barquinho do Noah. Pode ser. Ela tá aí. Eu não tinha pensado a respeito. Tem um ponto. Mas, enfim, né? Tô só especulando, tá? Não tô cravando nada aqui, não. Só especulação minha. Mas, ok. E aí, então, o Caribou consegue, aparentemente, fazer eles, pelo menos, pensarem a respeito ali, né? Aparentemente, o Caribou vai com eles. E isso pode ser bombástico aí, mais pra frente, na história de One Piece, né? Aí, depois, a gente vai aqui para os marinheiros, né? A gente vê aqui que tem vários Minions aqui da Marinha, né? Que tão reclamando porque eu e os pacifistas tão no time inimigo agora, né? E os caras, pô, qual é, mano? Eu não vim aqui pra lutar com os pacifistas, pô. Era pros pacifistas estarem do nosso lado, mano. Qual é? Uma sacanagem isso aí, né? Inclusive, o Oda lembrou, né, cara? Fez essa zoeira aí quando eu falei do capítulo, né? Que o Oda lembrou que os pacifistas têm um escudo, né? Porque até então eles tão tancando tudo na cara, né? Não faz nenhum sentido essa parada, sendo que os caras têm uma bolha de proteção feita justamente pra lidar com um ataque pesado, né? Mó bizarrice isso aí, né? Mas, enfim, antes tarde do que nunca, né? Sei lá. E os pacifistas conseguem se defender e atacar, né? As embarcações ali ao mesmo tempo, né? Vira uma coisa meio complicada ali de se lidar, né? Aí a gente vê aqui alguns vice-almirantes aí, né? A gente já tinha visto a Bluegrass, né? Que a gente já tinha conhecido de nome, já tinha visto já o poder de Ekonomi, né? Que ela consegue subir nas coisas ali, nos seres e tal, e controlar, né? De alguma forma ali. Mas a gente vê também aqui os outros almirantes que ainda não tinham o nome revelado, né? Como, por exemplo, o Round aqui, né? Que eu comento que ele é tipo um Diobrando com oclinhos ali de madame, sei lá, né? Um oclinho chique ali, né? Você achou que ele era um vice-almirante? Mas era ele, Diô, pois é. E também tem aqui o tal do Guilhotini, que eu acho que não tinha o nome... Não lembro se já teve o nome revelado, eu acho que não. Mas basicamente ali, né? A galera tá conversando sobre esse lance aí de, pô... É meio merda, né? Tipo, mesmo que eles consigam vencer os pacifistas, é uma perda grande demais, né, cara? E eles também não podem se perder pros pacifistas nesse meio tempo, né? Então o que eles podem fazer? Qual seria a melhor situação nesse momento aí, né? O Round dá a ideia de que talvez seja interessante cancelar a Buster Call, né? Pra poder sair com as embarcações e preservar os pacifistas. Só que aí o Guilhotini dá a ideia aqui, né? Que não, peraí, pô... O Vegapunk deu a autoridade ali dos pacifistas pra Jory Bone, né? Então, assim, se eles saírem dali, a Jory Bone praticamente vai ter um exército de pacifistas, né? Não é a melhor alternativa pra Marinha deixar essa parada rolando, não, né? E aí o Doberman comenta aqui, então, né? Que, pô... Já que a Jory Bone é quem tá mandando nos pacifistas, vamos direto ao ponto, né? Derrubem ela... Acabou o comando dela... A gente retoma o controle. Sussa, né? Tranquilo. Sussa, né? Pois é. Ele tem um ponto. Realmente, né? O alvo agora passa a ser a Jory Bone, né? Ela tem que ser exterminada aí de alguma forma, né? E aí é designado aqui que os próprios vice-almirantes vão lá fazer o serviço. Né? Bem interessante. Porque até então eles não fizeram quase nada, né? Eles não fizeram quase nada. Então, bem legal aí que eles vão ter um trabalho bem interessante aqui de poder pegar a Jory Bone, ainda mais na situação que ela acaba ficando aqui durante esse capítulo, né? Aí a gente vê aqui que tem um vice-almirante que já tá lá pertinho de onde ela tá, né, cara? O cara chegou correndo ali no solo, aparentemente, né? Super rápido ali, né? Que é o tal do Tossa, né? E aí ele tenta ir pra cima de onde tava ali a Jory Bone e tal, né? O Frank tá carregando ela, se eu não me engano, e a Atlas tá carregando ali o Kuma, né? E aí a gente vê aqui que esse cara tem uma técnica de combate bem interessante, né? Que ele usa ali as mãos como se fossem... Como se fosse uma boca de um animal, né? Super poderoso ali, né? Que é tipo uma mordida que ele faz com a mão, né? Cada dedo dele ali tem praticamente a força de um Shigan e ele fecha a mão no adversário, né? Ele perfura o cara ali como se fosse uma boca cheia de dente se fechando, né? Seria um negócio bem bizarro ali, né? Ele chama o movimento de Tosagami. Pois é. Que é a mordida do Chá da Terra. Chá da Terra, no caso, é o nome dele, né? Tossa, né? Se eu não me engano. E aí... Cara, ele é muito rápido. Ele ainda chegou no Sorum, ainda por cima, né? Mas a Jory Bonny, pô, nem viu direito de onde o cara veio, tá ligado? Do nada brotou um maluco gigantão. Ele é... Cara, ele é quase do tamanho do Frank, não é não? Ele é grandão. Ele é quase do... Ele se palha do tamanho do Frank aqui, que é isso. O bicho é grandão. Nessa imagem ele parece muito que é do tamanho do Frank, né? Caraca. E assim, do nada, tá ligado? Do nada. O cara apareceu aqui já abocanhando ela, né? Ou seria, né? A abocanhada ali, se não fosse o Brogue, né? Sentando o machado no cara. Só que assim, o Brogue, ele... Sei lá, o cara tá meio vesgão aí, né? Porque ele bateu com o machado de lado no maluco, né? Ele deu uma chinelada no maluco, alisou no machado. Sabe quando você bate numa barata? Tipo isso, tá ligado? Perfeito aqui. Foi uma chinelada, praticamente, que o Brogue deu aqui no cara, né? Mó legal. E aí, tipo, o Tossa ficou enterrado no chão ali. Não, acho que ele morreu, porque não pegou a lâmina, né? Do machado. Mas ainda assim, foi uma senhora porrada ali que ele tomou, cara. Feliz ele não tá, com certeza. Vai ficar aí um tempinho a mimir. Creio eu, né? Bem interessante. E aí, então, né? O pessoal aí é apresentado ao Dory e o Brogue, né? Pois é. E aí, é interessante que o Frank ainda não tinha conhecido eles, né? O Frank ainda... Ele já tinha ouvido falar das histórias do Sop, como ele comenta aqui no capítulo. Mas ele ainda não tinha visto os gigantes, de fato, dessa forma aí, né? Bem legal ali. E aí, é interessante que também o Dory e o Brogue, eles viram os cartazes dos novos Mugiwaras pra saber quem são os novos, né? Que, no caso, seria o Brook, a Nicurubin, né? Do ponto de vista deles, ainda não tinham visto a Nicurubin. Porque foi antes de... Quando eles chegarem lá em Alabasta e tal, né? O Brook, o Frank e o Nicurubin. É. O Jimby também, né? E a Mato ainda não, porque a Mato tá no Pai Joano. Eu acho que é. Eu acho que é só isso. Eu acho que é isso aí. Só isso é ótimo, né? Gente pra caralho já. Mas, enfim, né? Bastante coisa aí, né? E aí, então, eles vieram resgatar aí os Mugiwaras e aliados, né? Quem for... Quem tiver aí do lado deles tá valendo também, né? E aí, a Jory Bone, então, fala... Explica ali que, pô... O Mugiwara tá lá dentro da ilha, no meio da ilha, com o Sanji e o Vegapunk, né? Então, ajuda eles lá, né? Beleza. E aí, o Brogue se oferece rapidamente ali, né? Pra ajudar e tal. Mas, o Dory faz um comentário aqui, né? Que o tal Vegapunk seria o homem que aquele estudioso falou, né? Esse estudioso, eu acho que ele tá falando ali do Saul, né? Porque, da última vez que a gente conhece o... Ouviu falar, né? Do Saul. Se eu não me engano, o Shaka... E acho que isso vai sair no anime agora, recentemente, né? O Shaka comenta que o Saul, ele tá lá em Elbaf. E se eu não me engano, a imagem onde ele tá, acho que é uma biblioteca. Se eu não me engano, ele tá todo enfaixado, né? Ele ficou cheio de queimadura de gelo e tal. E ele tá... Acho que ele tá estudando lá em Elbaf. Em algum lugar lá de Elbaf tem alguma biblioteca gigante lá. Que tem alguma informação lá diferenciada que ele deve tá juntando, eu acredito, tá? E essa informação pode ser bastante interessante. Que ele tá estudando alguma coisa. Talvez os gigantes até tenham informações aí sobre o século perdido que nunca foram divulgados. Pode ser. É plausível que tenha. Até porque eles vivem muito tempo. Então, pra eles, essa memória é muito mais fresca, né? Do século perdido e tal. Bem interessante. Aí, então, o que acontece, né? Os gigantes se dividem. O Dory e o Brogue, eles acabam entrando na ilha, né? Pra resgatar alguns dos outros Mugiwaras aí, né? E os outros gigantes que vão escoltar, basicamente, ali, né? O Frank e companhia pra suas embarcações ali. Pra sua embarcação, no caso, né? Dos gigantes ali. E depois eles devem voltar a invadir a ilha de novo, né? Só que, assim, eu chamo a atenção que essa separação pode ser perigosa, né? Para os gigantes, porque eu já comentei isso aqui no canal mais de uma vez, eu acho. O problema dos gigantes de One Piece é, quando eles são mais fortes que o inimigo, eles são muito mais fortes que o inimigo. Quando eles são vulneráveis ao inimigo, eles são muito vulneráveis ao inimigo. Tipo, não tem o que fazer, tá ligado? A gente já viu isso lá em Marineford, né? Com o Barba Branca lá, que rolou, né? Um marinheiro gigante lá que tinha, né? Que fez o cara de gato e sapato lá. E, assim, tem gente aqui muito perigosa pra lidar com os gigantes, tá ligado? Kizaru é um cara que eu consigo ver lidando com os gigantes tranquilamente com poucos ataques, assim, causando ferimentos graves, tá ligado? Com poucos ataques ali. E o bicho é muito rápido, é uma praga, né? Então, assim, os gigantes não são muito móveis, provavelmente não vão conseguir se esquivar muito. Então, o que fazer nesse caso, né? Seria bem complicado, né? Tudo bem que eles não vão estar lá sozinhos, mas... Se o Kizaru tiver a oportunidade, vai furar os caras sem dó. E não vai ter como se defender muito, não. Vai ser periculoso encarar o Kizaru com esses dois aí, né? Fora também que a gente vê depois ali o estado, né? Como é que tá ali o Saturno e tal. O cara tá numa situação também meio apelativa ali pra gente como os gigantes ali que não tem muita mobilidade, né? Quanto menos mobilidade, mais vulneráveis eles são quando o inimigo é mais forte, né? Então é bem complicado. Por outro lado, né? Eu imagino que... Eu já falei, né, cara? Os gigantes... Não sei se todos eles, mas alguns deles vão ficar pelo caminho. Alguns deles vão ser sacrificados aqui nessa jornada. Eu tenho absoluta certeza. Um ou outro vai acabar ficando pra trás. Eu só não queria que fosse nem o Dory e nem o Brogue, né? Pra mim, né? Corta o coração saber que eles podem entrar nessa lista aí, né, cara? Pois é. Aí depois, a gente vê aqui... Mais alguns ali, vice-almirante, que ainda não tinham o nome revelado direito, né? Que no caso aqui é o vice-almirante Urban. Que eu já tinha comentado que eu tava muito de olho dele porque ele parece um orczão, né? Bem engraçado. Um orc de cartola e tal, né? Mas a cartola dele, se eu não me engano, é um canhão. A gente já viu essa história aí, né? Tem esse Ponskai aí, que se eu não me engano, ele é um Zoan. Se eu não me engano, ele já apareceu como Zoan, né? Que ele é... Acho que é uma doninha, alguma coisa assim. Uma lontra. Acho que é uma lontra, né? Se eu não me engano. E... A Bluegrass aparece aqui de novo, né? Que eles estão ali falando sobre a questão da comunicação ser cortada e tal, né? Parece que a comunicação foi cortada de alguma forma ali. E a gente vê aqui, então, que a Bluegrass vai dar a volta, né? Na ilha e atacar, aparentemente, os gigantes, né? E aí, pra atacar os gigantes, a Bluegrass não vai por terra, como os outros normalmente fariam. A Bluegrass vai pelo mar. E isso é uma parada que faz diferença, porque a gente não imagina a Bluegrass lutando no combate direto contra gigantes, tá ligado? Vai ser um negócio meio complicado. Mas, ela leva com ela, né? Uma força interessante ali, que é uma daquelas Sea Beast Weapons, né? E, cara, por mais que o bicho esteja meio que enfaixado ali, né? Ela teve que fazer um pequeno reparo ali na criatura. Cara, é um armamento pra atacar gigantes na sua embarcação. Na embarcação, os gigantes são bem mais fracos do que em terra firme. Eles são mais vulneráveis, no mínimo. Então, é uma vantagem que a Bluegrass traz consigo. Bem interessante, mas bem interessante mesmo. Gostei aí, usou a cabeça pra lidar com a situação. E não só isso, também tá levando a Doll, né? E a Doll conhece aí a galera de Elbaf, né? Aparentemente aí. E elas entram numa conversa legal, porque... Não só a gente já ouviu aí sobre o tal do estudioso, né? Que o Doll tinha comentado anteriormente, poder ser o Saul. Como o Saul, de fato, entra na história que agora, né? A Doll comenta que, há mais de 20 anos atrás, ela tinha um superior que era um gigante. Que era ali o Jaguar de Saul, né? E aí a Bluegrass confirma que, pô, era o Saul, né? Pô, ele era fortão e tal na época dele. E aí, né? Você já pensa, né, cara? Pô, a Doll tem relação com o Saul? Será que a Doll não encontraria ele de novo? Eu acho plausível, viu? Eu acho bem plausível que a Doll acabe, de alguma forma, indo parar de frente com o Saul de algum jeito. Seja o Saul indo pra algum lugar, se deslocando de onde ele tá, né? E acabando dando de cara com ela. Ou ela indo pra lá de alguma forma. Tá ligado? Talvez, inclusive, a Doll seja até, talvez, entre aspas, capturada aí pelos Mugiwaras, talvez? Não sei. Aí, vamos ver, né? De repente, os gigantes fazem reféns, sei lá. Alguma coisa assim, né? Captura ali alguns marinheiros. Pode ser. E aí, a Doll acaba descobrindo aí o Saul? Não sei. Ou, sei lá, pode ser que o Wada só cague pra essa história. Mas, eu gostei da deixa aqui. A possibilidade dela encontrar o Saul em algum momento da história é real. E, cara, quantos anos tem a Doll? Nossa, ela não parece ser tão velha assim, né? Caramba. Faz mais de 20 anos, cara, que ela não vê o Saul. Meu amigo. Caraca. Nossa Senhora. E, aparentemente, pelo que a Bluegrass comenta aqui, né? Parece que eles lutavam, né? Acho que a Doll, por ser... Como ela falou aqui, né? O Saul era superior dela. Provavelmente, o Saul treinava ela pra lutar contra ele, né, cara? Contra forças tipo ele. Tipo, gigantão, fortão e tal. Então, cara, ela deve ser forte pra caceta. E, talvez, super efetiva e gigante. Quem sabe, né? Potencialmente, né, cara? Bem interessante essa parada aí. Bem louco. Isso, pô, a Doll... Cada vez mais eu tô me interessando pela Doll, cara. Ela é uma personagem muito interessante em vários aspectos. Bem legal. E aí... A gente também tem aqui, né? O Frank comentando aqui com o gigante, né? Que os outros caras aí, né? Os outros companheiros aí do bando estão na parte de cima, né? Lá em Lab Phase ou Labo Phase. Não sei como é que eles vão deixar aqui a situação, né? Que a... Que talvez os gigantes acabem indo lá pra cima direto depois, né? É possível que eles acabem indo pra lá depois de deixar aí o Frank no local seguro. E, talvez, ainda, o Frank acabe tendo que lutar com a Doll ou a Bluegrass. É. É também uma possibilidade, né? Pode ser que acabe rolando essa parada aí. Seria bem interessante. Aí, a gente continua vendo aqui que o Saturno volta lá pra lutar, né? Com o Luffy e o Sanji, né? Também. Só que aí é assim, né, cara? Tem duas coisas acontecendo aqui bem interessantes. Três, na verdade, né? A gente vê aqui que o Vegapunk tá bem ferrado. Né? Ele tá falando... O Luffy tentou ali pegar ele, mas não conseguiu, né? O Vegapunk tá reclamando ali de dores e tal. E o Sanji tá olhando ali pro... Tá olhando ali pro Saturno chegando ali. Mas, cara, olha a cara do Saturno de louco, tá ligado? De maníaco. Ele virou uma besta fera muito louca, né? Essa seria a forma Zoan dele, né? Pelo que eu pesquisei. Aquele Okai no qual ele é baseado, né? Sacoma o nome dele, que é o Ushioni, né? É mais ou menos assim que o bicho fica mesmo, tá ligado? É uma postura mais de aranha, aranha mesmo, né? E a cabeça é um negócio meio humanoide, meio de boi também ao mesmo tempo ali. Bem louco. Então é bem bizarrão esse negócio aí. E o bicho tá vindo louco ali pra cima deles dois, né? Fora que o Sanji também percebe que não só ele parece estar sem humanidade de alguma forma. Não sei exatamente como que entra aqui essa expressão, como é que encaixa essa expressão aqui que o Sanji tá usando, né? Mas que a parte humana do Saturno diminuiu de alguma forma. E não só isso, ele ganhou uma habilidade nova, né? Ele consegue agora aparentemente ter veneno nas suas patas, né? Se ele encosta em algum lugar, aquela coisa se deteriora rapidamente. E aí eu tenho que chamar a atenção aqui pra uma parada, né? Que já vem, que é frequente em One Piece. Toda hora aparece esse negócio aí e já faz um bom tempo já em One Piece. Não é de agora não, já faz um bom, bom tempo. Só que assim, cara... Eu fico preocupado, sinceramente. Porque assim, não é de hoje que existe a história de que o chapéu de palha vai acabar morrendo no final de One Piece. Tá ligado? Por causa da jornada pesada que ele sofreu. Mas assim, o cara toda hora tem que lidar com veneno, cara. Quantas vezes ele já ficou entre a vida e a morte por causa de veneno? Pelo amor de Deus. Tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Cara, é pesado. Na moral, isso aqui é um negócio que o moleque realmente não vai durar muito. Nosso queridíssimo chapéu de palha não vai durar muito tempo assim não, cara. De novo? Porra, de novo, cara. Cacete, né? Não aguento mais. E cada vez mais é um veneno mais forte que o outro, né? Vai ficando cada vez pior a situação aqui. Mas enfim. E o ataque aqui, né? Do Saturno, né? É bem bizarro, né? Porque ele manda várias patadas ali de aranha, né? Só que as patadas são maleáveis, né? Parece até que é o Luffy que tá mandando os soquinhos aqui, né? Parece que ele tá mandando aqueles golpes de borracha e tal, né? Mas não. É o Saturno que tá fazendo isso. É bem esquisito. Ele é bem rápido. Apesar de ser um bicho gigantão, né? Ele é muito rápido aqui. O Sandy consegue pegar ali o Vegapunk na correria. E o Luffy dá cal aqui, né? Olha, não para de correr, cara. Tu corre. E se o Vegapunk tá gritando de dor, fô... Dane-se. Dane-se, né, cara? Pois é. E ele realmente... O Sanji, ele tava seguindo a cal, né? Pô, vou só meter o pé e o Vegapunk que sofra aqui na minha luz, meu abraço, né? Pelo menos o cara tá vivo. Se tem força pra reclamar, então tá vivo, né? Só que aí o Kizaru acaba picando ali o Sanji, né? Que vai deixar a galera bem bolada, porque ele já tinha feito a boa aí no capítulo passado, né? Mas é aquilo que eu já tinha comentado já no capítulo passado, né? Primeiro que o feito do Sanji, ele já tinha feito um pouco antes, na verdade. Não é... Aquilo ali não foi exatamente uma novidade, né? Pra quem prestou atenção. Acho que é uns dois capítulos atrás aí. Mas também tem a questão aqui de que, pô, se você analisar friamente aqui o resultado, né? O Kizaru perfurou ali o Vegapunk e tal, né? Tecnicamente ele conseguiu aí dar cabo do Vegapunk no fim das contas. Mas o Sanji, ele não se machucou seriamente não, cara. Já na sequência, ele já tá pegando ali o corpo do Vegapunk e correndo de novo. Saca? Então, tipo... Beleza, o Kizaru foi rápido, surpreendeu ali, né? O Sanji e tal, mas não fez muita coisa. Ele não foi muito efetivo, tá ligado? O Sanji simplesmente saiu andando de novo. Tá ligado? Continuou a jornada dele. Cara, isso aqui é uma coisa que o pessoal deveria prestar atenção, tá? Eu estou bastante surpreso com isso daqui, tá? Enfim. E eu ainda acho que dá pra rolar uma luta entre os dois aí, ocasionalmente, tá? Mas não agora. Não agora, principalmente, né? Porque o Luffy pegou aí as dores, né, cara? Quando o Kizaru ia atrás ali do Sanji de novo, o Luffy aparece aqui do nada, né? Segurando o Kizaru, né? Esmagando ele ali com uma mão. E apertando a cara ali do Saturno com a outra, né? Sendo que o Saturno tem veneno, né? Então, já sabemos aí onde essa história potencialmente vai terminar, né? E olha a cara de louco dos dois, né? Do Saturno e do Luffy, né, cara? Se encarando aqui. Mano, o Kizaru, tipo... Olhando pra cima, eu só consigo imaginar. Cara, eu quero férias. Eu tô cercado de idiotas, cara. Eu tô num zoológico, só tem animal na minha volta. Sai fora, cara. Pô, me deixa em paz, né, cacete? Enfim, mas o cara fez o serviço. O Kizaru conseguiu aí lidar, pelo menos, com o Vegapunk aí. E ainda vai ter aí mais coisa dele aparecendo mais pra frente na história, tá? E aí o capítulo termina com um gancho incrível, na minha opinião, né? Que é o quê? O Vegapunk, aparentemente, ele morre, né? Ele não reage, né? A chamada ali que o Sanji tá fazendo com ele. E o Sanji percebe que o Vegapunk parece estar sorrindo. Ou seja... Sorrindo? Será que ele esperava que fosse acontecer aquilo? Né? Porque ele já tinha desistido de correr. Então, ele tinha um plano, né? No mínimo, ele já tinha um plano. Ele falou que tinha algo para proteger na ilha, né? E, realmente, aparentemente, tem. Porque começa a tocar um bip, que a gente não sabe o quão alto, É esse bip, né? Se é só na transição ali que a gente tá ouvindo. Se tá realmente tocando na ilha inteira esse negócio, né? E aí tem uma máquina ali que parece ser um medidor de batimentos cardíacos, né? Com a imagem do Vegapunk ali. E faz um som de gátia que eu não tinha reparado, né? Como se o Dandemushi tivesse sido acionado ali, né? E aí a gente vê aqui, então, que o Vegapunk, de alguma forma, tá falando por dentro desse maquinário, né? Como se fosse ali via rádio de comunicação, né? E aí a gente vê aqui, então, que a mensagem que ele manda é Para o mundo. Mas, pô, para o mundo? Não é meio grande, né? Esse comunicado aí não é meio exagerado? Depende. Porque existem tecnologias do Vegapunk disponíveis em todo lugar. Apesar de não ser grandes tecnologias, Pô, ele tá mandando uma mensagem basicamente de rádio pra galera. Então pode ser que várias pessoas possam pegar isso aqui. Sabe? A gente tem, por exemplo, a própria Marinha. Pode pegar esse comunicado. Os revolucionários, que já estavam, literalmente, fazendo isso antes. Então não é um problema agora. A gente tem também alguns outros piratas que podem fazer essa parada aí, né? Na verdade, meio que há vários anos atrás já fizeram isso. Foi o que gerou o incidente de God Valley. Não é mesmo? Então, assim... O cara fez a boa aqui, né? Ele tá falando com todo mundo. E o que ele quer falar com todo mundo? Ele quer contar a tal da verdade do mundo, né? Que verdade é essa? Olha, esse é o gancho do próximo capítulo. Mas a gente já pode teorizar algumas coisas aqui, né? Como, por exemplo... Será que ele vai falar sobre, especificamente, todo o século perdido? Né? Será que ele vai falar sobre o que ele sabe até então sobre o século perdido? Com todas as informações que ele juntou ao longo da sua vida e das suas pesquisas? Pode ser. E a gente vai ter um longo flashback, talvez, aí sobre isso. Ele pode só falar algo específico, por exemplo, né? Sobre... Por exemplo, que tem alguém sentado lá no trono mundial e tal. É plausível, né? É plausível. Inclusive, não é impossível, né? Porque talvez ele saiba a história por trás dos Gorosei. Né? E aí, sabendo a história por trás deles, né? O Vegapunk já chegaria à conclusão de que não. Realmente tem alguém sentado lá no trono. E, pesquisando mais um pouquinho aí, ele poderia saber quem é, né? Quem seria a pessoa responsável ali, talvez. Isso seria uma informação que a gente sabe que é guardado por segurança, né? Então, se ele revelasse isso, apenas isso, já seria o suficiente para causar o caos na Terra. Também é possível que ele comente aqui sobre a história do Joy Boy. Né? Do Nika. Pois é. Isso faria bastante diferença. Porque a gente já sabe que o chapéu de palha, tendo a aparência do Nika no cartaz, chamou a atenção do gigante, né? Mas o Vegapunk falando para o mundo inteiro que o Nika existe, que o deus da liberdade está entre eles. E mais do que isso, que algumas dessas pessoas que vão ouvir o comunicado do Vegapunk já se encontraram com esse Nika de um jeito ou de outro? Meu amigo. Meu amigo. Aí. Aí a coisa vai ser interessante. Talvez venham pessoas de tudo que é buraco agora para ajudar aí na fuga. É possível. Aí pode ser que a gente veja realmente um final dramático pra caramba aqui em Egghead. Com gente saindo de tudo que é buraco para ajudar aqui o chapéu de palha, cara. Vai ser um negócio muito engraçado. Muito insano. E muito emocionante também. Vai ser uma parada bem legal. Talvez ele só comente sobre a questão aí do século perdido. Sobre a questão aí, né? Que eles eram tecnológicos e tal. Acho que muita coisa que a galera está descobrindo agora já tinha sido descoberto antes. Então é uma possibilidade. Mas seja lá o que for, qualquer coisa que o Vegapunk disser agora em rede nacional, ou em rede mundial, no caso, né? Em rede mundial. Vai ser chocante. Seja lá qual for a informação, vai ser um negócio que vai parar o mundo de One Piece. Cara, a galera só vai querer saber do que o Vegapunk vai falar agora. Vai ser um negócio muito insano. O que vocês acham aí? Qual vocês acham que é a mensagem que o Vegapunk vai estar deixando aí, né? Nos seus últimos ritos, né? Comentem aí. Ah, é. E também vale citar, né? Que o Vegapunk original faleceu aqui, né? O corpo original faleceu. Mas a gente ainda tem os outros Vegapunks andando por aí. A York tá viva, por incrível que pareça, né? A Atlas tá por aí também. O Edson também tá por aí, né? Quem mais? A Lilith também tá por aí. E eu tenho essa teoria de que todos os Vegapunks vão acabar capotando. De um jeito ou de outro, todos eles vão acabar capotando aqui de uma vez. E não descarto. Ainda não descarto que isso possa acontecer, não, tá? Fora também que o Vegapunk meio que não tem pra onde correr, né, cara? Porque tecnicamente ele não é os corpos. Ele é o cérebro que tá lá em Lab Phase, né? Então, assim, pra destruir ele é dois palitos. Depois que alguém poderoso entrar lá em cima, meio que só acabou pra ele. Não importa onde ele esteja no mundo, né? Então, assim, é, meio que ele já tá condenado mesmo. A gente só tá criando expectativa meio que à toa, né? Mas eu ficaria bem surpreso se alguém sobrasse. Quem vocês acham aí que sobraria? Caso seja verdade, né? Quem você acha aí que sobraria? A York, o Edson, a Atlas, Lilith, né? Quem vocês acham aí que sobraria nessa situação? Comenta aí. Os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon. Clique na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri